Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como que eu lavo o meu cabelo de fibra orgânica, tá? Passo a passo pra vocês. Eu vi vídeo de várias meninas falando que lavo o cabelo uma vez na semana. Mas aqui no Rio de Janeiro, gente, é inviável eu lavar o cabelo uma vez na semana, porque o calor... Eu sou bastante na cabeça, então por isso esta é a segunda vez que eu vou estar lavando esta semana. Eu vou estar utilizando este borrifador, botei um pouquinho acima de água e vou estar colocando o shampoo. Eu vou usar este aqui da Naturré, ó, de abacate da Naturré, não sei se está focando. Ó, vou colocar o shampoo aqui dentro, assim que cai bastante shampoo. Dá uma chacoalhada. Ó, gente, eu vou estar usando este condicionador aqui, na Naturré também. Vou passar ele nas pontas, ó. Vou passar ele nas pontas do cabelo, porque a gente vai precisar desembaraçar, é, soltar ele. Pra poder estar lavando. Então, pra ele ficar bastante macio, na hora que você for soltar. Olha, fiz um coque aqui gigantesco, tá vendo? E fui separando conforme as meninas colocaram as telas. Aí você pega o borrifador e vai borrifando. Bem aqui onde elas colocaram. Bem aqui onde elas colocaram. Agora, peguei mais uma camada de cima, tá vendo? E vou fazer a mesma coisa. Vai ficar borrifando. Ela vai borrissar bastante. Deixa eu ver, pra vocês verem melhor. Ó, já passei o borrifador por todo o cabelo. Agora, eu vou passar aqui na frente, ó. Que é o meu mesmo, tá vendo? Ó, que é o disfarce. Aí você vem e vai massageando também aqui na frente. Ó. Ai, gente, vai tentar ser maravilhosa. De cor cabeludo limpo. Sabe? Que eu tava agoniada. Essa noite, pra mim, foi horrível. Tava coçando meu cabelo, coçando, gente. Porque ainda malhei, fiz um monte de coisa. Ai, gente, não dá pra lavar uma vez na semana. Não dá. Eu sou muito na cabeça. Então, pra você também que sou assim, igual eu, bastante na cabeça. Lava duas vezes na semana. Que é muito bom. É um alívio. Ai, que delícia, gente. Vou esfregando meu couro cabeludo. Vou passando trancinha por trancinha ao dedo. Pra poder ficar aí mais uns 3, 4 dias tranquilo. Agora, vamos para o enxágue. Eu passei o shampoo somente no meu couro cabeludo. Porque na hora do enxágue, o próprio resíduo do shampoo vai lavar o restante do comprimento do cabelo. Ai, você vai somente apertar. Não pode esfregar, tá, gente? Pra não embolar. Você vai apertar o cabelo, assim, ó. Do jeito que eu tô fazendo. Pra poder tá lavando o restante do cabelo. Agora, gente, que eu já lavei o cabelo, eu vou estar desembaraçando. Eu vou usar esse creme aqui, bomba de vitaminas da Scala. Porque esse cabelo se deu muito bem com ele. Essa fibra. Já fiz em todos. Só falta essa partezinha aqui da frente. Ó. Você vai fazendo mecha por mecha. E vai desembaraçando. Tá vendo? Esse creme se deu super bem com essa fibra, gente. Ó. Aí você vai soltando. Tá vendo esse embolar? Você vai soltando. Quando embola demais, eu corto. Quando não tem jeito, ó. Vai desembolando com o dedo. Mas se ficar muito embolado, você corta aquele excesso, assim, que não vai ter problema nenhum. Pronto. Agora é só esperar. Dá uma secada. E está pronto. Cheiroso, aberto. Os cachos, ó. Estão bem tratados. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Já se inscreva no canal. Se você não é inscrito, deixa o seu joinha aí. Beleza? E um grande beijo. Até a próxima. E um grande beijo. E um grande beijo. E um grande beijo. E um grande beijo. E um grande beijo.